Olá meninas e meninos, bom dia! Hoje, gente, vou mostrar para vocês uma receitinha bem básica, certo? Vou fazer uma batata gratinada para acompanhar peixe, até arroz, só com arroz ela vai muito bem, gente. Então, gente, ó, eu tenho aqui, vou tirar aqui, o espaço que eu tenho aqui é pequeno, né? Por isso que eu tô mostrando, ó, eu tenho aqui cebolinha, cheiro verde, cebola picada, orégano e tomate, certo? Se você tiver azeitona e azeite, você coloca. Eu não tenho azeitona e no momento eu também tô sem azeite, até porque aqui a pessoa que vai comer, as pessoas, né? As duas pessoas que vão comer isso aqui, elas não gostam de azeite e nem de azeitona, certo? O que é que eu vou fazer? A batata já está aqui, ó, cozida, feito as rodelasinhas, né? E vou usar creme de leite e vou usar um pouco de leite de caixa, certo? É um molho bem simples e também vou usar queijo, ó. Coloquei o leite, você bota uma pitadinha de sal, um pouquinho, né? Que é para não salgar, né, gente? Assim, ó, só um pouquinho, tá? Certo? Aí você vem aqui com o creme de leite, coloca o creme de leite, mexe, 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 tá? Mais um pouco, até o tanto que você achar aí depende da quantidade que você vai fazer, tá bom? Já tá, ó, ele fica assim, porque você sabe que o creme de leite, quando ele vai para o forno, para o micro-ondas, ele ganha uma incorporação assim, né? Ele fica mais consistente, né? Então bora lá, vou colocar aqui um pirex, ó, vou organizar aqui, você pode cortar bem fininha, se você quiser, ó, isso aqui tá um pouquinho grosso, deixa eu dar uma... Pronto, aí você vai organizando aqui. Quanto mais fininha, melhor, viu, gente? Você pode tá usando no micro-ondas ou no forno, certo? Pronto. Tá aqui, toda organizadinha. Eu, no meu canal, não é de receita, não, viu, gente? Eu tô só mesmo, porque eu tô colocando alguma coisa aqui, né, gente? Porque a gente precisa tá colocando conteúdo no canal, né? Então, ó, aí agora eu vou derramar esse molho aqui, ó. Certo? Ó, derramei todo o molho. Ficando assim, ó, deixa eu ver se dá pra virar um pouquinho assim pra vocês verem, não dá não, né, gente? Ó, deixa eu botar aqui por cima, assim, ó, dá pra ver, ó, peraí, ó, vendo? Ficando assim, ó, agora deixa eu colocar de volta aqui o celular. Ó, agora você vem... Com... Fatias de queijo. Certo? Você coloca aqui por cima, certo? Você coloca isso aqui, aí você vai levar ao forno, como eu disse, ou ao micro-ondas. Eu vou colocar no micro-ondas, tá certo? Prontinho, gente. Já tá pronto. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como foi que ficou. Deixa eu ver. Olha... Ficou desse jeitinho. E fica, gente, uma delícia. Você come isso aqui só com arroz branco normal, gente, que é muito gostoso. Certo? Então, é isso, gente. Não é um super vídeo, não, mas é só uma dica, tá, gente? Beijo. Beijo, 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 beijo. Tchau, tchau.